Oi pessoal, tudo bem? Eu irei estar gravando um vídeo agora, jogando, imitando o Elgato que vocês me pediram muito e eu irei estar fazendo esse vídeo. Bora lá, Solo vs Duo. Eu irei, quem dá like, irei mandar um diamante. Só para o seu espante, aqui ó, você não coletou não, a moedinha. E aí, aí pessoal, eu vou ver esse aí. Vamos sentar ali ó Aqui tá aqui no chão Ó Você vê no chão Tá sentado Tá sentado Tá entendo Asimentos Osfeis Osfix E o bicho empapou uma arma, mas eu não gosto de mim. Eu não gosto de quem empapou uma arma minha. Ah, mas se eles vão ver comigo. Apoi, eu tento a mais. Apoi. Ai gente, descoi. Não, eu vou ficar com ela. Dos, se bate, se bateu com você, não? É isso não. Deixa eu salvar Ah não Marcelo, pode ir Deixa o kit ir pra mim A pistola A pistola Gente Eu tô comendo tatuagem Eu não tô conseguindo jogar Tá eu e meu amigo aqui gravando um vídeo Mas eu não sou muito bom Eu acho que vocês não vão gostar Mais um Manda um like no canal por favor Eu sei que você vai ajudar Já peguei uma mira 4x Tem gente de AW Vem pra cima Corta Corta E agora E agora É agora Caraca Para Ah mano Eu não tenho acesso a aula Começa a deitar mais um Finaliza logo Finaliza logo Finaliza logo Aí tomara que vem Glória no meu topo SVDS Chegou de novo Chegou de novo Matou Já começa a matar uns dois aqui no partido Tem um outro lá Tem um outro lá Tem um outro lá pra mim Vai finaliza aquele meu aqui Ele vai ser O meu Deus vai salvar ele Lá onde é a casinha Lá onde é a granada Sabe o que eu falava Tem um outro lá Tem um outro lá Não é não, essa bala de SVD é bala de... bala de AR. Gente, esse daí é só o começo, mas meu máximo de kill é 23. Já pode ter uma E3, vou deixar o SVD aqui do 3. Tem outro lá, e eu vou pra cima. Eu não vou deixar ele não, pega esse VD na mão. Pra esse VD na mão. Vai pra cima, gente, eu tô sem gel. Tô querendo um gel mais, não tem. Fazer o quê? Deixa eu começar, deixa eu ver. E aí, a gente tem um gel, tem um gel, é melhor que a minha. Ai, vai tomar gás que eu só fico E agora eu estou deitando mais um E agora eu estou deitando mais um Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Só gravar quando eu matar E um cai Não tem como eu ir salvar Passa o kit pra ele Ele já tá com o kit Já começa o matrimonio 3 Vou tentar matrimonio 10 Até a próxima Tá fazendo isso? Isso aqui Esse é um matrimonio Vou tomar lima aí É a tua colete 4 O cão de alemã Eu irei gravar um vídeo também jogando aqui com o meu irmão Ouro I Subindo ele pra mestre Subindo ele pra mestre Outro pratinho Ele é muito brútil Ele não sabe jogar não Ele até pediu uma ajuda Ele começou a jogar hoje Só porque tem um coelhão que ele fica se achando Não pode isso, criança Não pode Vocês que estão olhando meu vídeo aí, mano Compartilhem A meta de uns 15 mil likes Pela meta A meta de 2 2 likes Se bater 2 likes MP40 Pela P90 A meta de uns 15 mil A meta de uns 15 mil A meta de uns 15 mil Fep Wię textos